Eu vou fazer o vídeo com 10 dicas sobre como ter uma letra melhorzinha, ou então se você já tem uma letra boa, como aprimorar ela e ter um acabamento mais bonito. A minha não é a melhor letra do mundo, mas muita gente me pediu esse vídeo, então eu separei 10 dicas para fazer. E aí a primeira é sempre escrever um parágrafo pelo menos por dia. Se você já tem o hábito de escrever, melhor ainda, mas se você não tem, escreva pelo menos um parágrafo por dia. Não um parágrafo tipo com 3 frases, escreva um parágrafo tipo umas 5 ou 6 linhas para mais. E se possível, faça uma redação, ou faça algum resumo, alguma resenha sobre algum filme, alguma série, ou escreva alguma música. Tem muitas opções, mas não deixe de escrever pelo menos uma vez ao dia para aprimorar e treinar. A segunda dica é observar o ângulo das letras que você está escrevendo. Se ela estiver muito deitada para a esquerda ou para a direita, fica ilegível. Não fica com o acabamento bonito e... Pois é, as pessoas não conseguem ler direito. Então, se você está caindo a letra muito para a esquerda ou muito para a direita, vai treinando, faz um parágrafo por dia para tirar esse hábito aí. A terceira dica é tomar cuidado com o alinhamento da forma que você está escrevendo. Se está subindo muito, se está descendo muito, se está passando a linha, a pauta do caderno ou pontilhamento. Aí, no caso, eu estou usando um caderno, então, no caso, seria a pauta. Então, dá uma olhada se a letra está subindo, porque o ideal é que ela fique retinha, paralela à pauta do caderno, e não subindo ou descendo. Então, vai treinando. Se você tem esse hábito, use caderno com pauta, pontilhado, e aí, com a prática, vai melhorando a letra. Observe bem o espaço que você está soltando de uma palavra para a outra, porque quando você faz uma frase, algum texto mesmo, e está tudo junto, tudo coladinho, sem soltar espaço, você fica sem entender nada, não fica caprichoso, fica um garrancho. Então, solta um espaço de duas letras para cada palavra. A quinta dica é o tamanho da letra. Nem muito grande e nem muito pequena. Essas letras muito grandes, elas ocupam muito espaço do caderno, gastam muita folha, não fica caprichoso, fica com acabamento ruim. Então, a média é, entre uma linha e outra, use um pouco mais da metade dela. Que aí, o padrão ideal que eles falam, é um pouco mais da metade da linha. Não mais que isso, nem menos que isso. Só por acaso de títulos, que você usa de duas a três linhas. Fora isso, não. A sexta dica que muitas pessoas fazem errado, é ajustar o modo como segura a caneta. Caneta, lápis, ou qualquer coisa. Se você segura de jeito muito frouxo, ou muito apertado, muito apertado dá a famosa câmera do escritor, e muito frouxa, ela fica caída, torta. A forma certa é segurar com o indicador e com o polegar, da forma que eu estou mostrando. Dá um espaço de dois dedos da ponta da caneta, e aí você vai segurar com o polegar e o indicador nesse espaço de dois dedos, e os outros três dedos vai servir como apoio. E essa é a forma certa que eles falam que deve escrever. Então, se você não escreve assim, tenda a se acostumar, porque essa forma não machuca seu dedo. A letra sai mais bonita, e também não força tanto a caneta no papel, para não ficar aquele acabamento feio, e não machucar a mão também. A sétima dica, que muita gente não tem o costume, é mudar sempre o instrumento que você usa para escrever, o resumo, ou a matéria do seu dia a dia mesmo, na escola, na faculdade. Se você prefere escrever com lápis, não tem problema, vai ver a letra de forma ficar mais bonita. Ou com a caneta, cada um tem sua forma. Eu, no caso, prefiro a caneta. Na minha forma fica mais bonita, o acabamento fica melhor. Mas cada um é de um jeito. Então, tenta, pega uma caneta da Big, ou uma da CIS, e vai treinando. Aqui você vê que fica melhor, você passa a usar ela mais vezes. A oitava dica, é procurar sempre escrever à mão. Aquele resumão que você tem que fazer, ao invés de copiar e colar no computador e imprimir, procure sempre escrever o manuscrito, porque aí você está treinando a sua escrita, e também você não perde o costume de aprimorar cada vez mais a sua letra, de aperfeiçoar. Se a sua letra já é bonita, aí vai aperfeiçoando cada vez mais. E uma dica extrazinha para quem gosta de filosofia, ou está estudando, esse site Só Filosofia é muito bom, então eu recomendo para quem quiser ir dar uma estudadinha por ele. Então é essa, é a oitava dica, trocar o imprimido pelo manuscrito. A nona dica, é escrever todas as letras do mesmo tamanho. E não fazer aquelas montanhas de cada letra de um tamanho, a primeira passa a linha, a segunda fica dentro, a outra passa, aí fica aquela coisa feia, e não fica bonito. Então, se você não tem o costume, e a sua letra é assim, passe a usar caderno pontilhado, caderno com pauta, porque isso ajuda muito a manter a sua letra dentro da linha, e também do tamanho padrão. A última dica é treinar o alfabeto por pangramas. O que é pangramas? É uma frase que ela tem todas as letras do alfabeto. Então, essa frase aí que eu separei, que é um pequeno jabuti xereta, dez regonhas felizes. Então, tem muitas frases dessas na internet, que tem todas as letras do alfabeto, e aí é bom treinar ela pelo menos uma vez ao dia, na forma maiúscula e minúscula, para aperfeiçoar a escrita, e é melhor ficar treinando cada letrinha do alfabeto. Então, esse foi o vídeo com as dez dicas, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Beijos!